Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. No ano de 2019, em uma pequena cidade do interior de São Paulo, acontecia uma peregrinação que atraía uma grande quantidade de pessoas de várias partes do Brasil. O lugar é bastante conhecido e esse evento conseguia reunir famílias inteiras. No entanto, para mim, aquela peregrinação não tinha um significado de fé ou devoção. Aquela estrada por onde os peregrinos caminhavam servia apenas para eu continuar o meu treinamento físico. Já fazia alguns anos que eu havia incorporado longas caminhadas na minha rotina semanal. Eu não era um atleta profissional e não participava de competições nem viajava para outros países para eventos internacionais. Mesmo assim, eu já havia me inscrito em várias competições por diferentes cidades do Brasil. Naquele dia específico, eu decidi me juntar à peregrinação não por motivos religiosos, mas porque eu sabia que o percurso representava um desafio físico interessante. A rotina era conhecida por ser difícil, com longos trechos de estrada de terra, subidas íngremes e descidas perigosas pela montanha. Além disso, algumas partes passavam por áreas rurais pouco transitadas. Esse tipo de trajeto sempre me atraía, pois me permitia testar meus limites em condições mais exigentes. Eu escolhi partir mais tarde que a maioria dos peregrinos. Enquanto eles avançavam com devoção, eu esperava pacientemente até que o sol começasse a se pôr. Eu não tinha pressa para chegar a um destino específico. Meu único objetivo era percorrer o maior número de quilômetros possível antes de parar. Eu caminhei sem interrupções por várias horas e a quantidade de pessoas ao meu redor diminuía gradualmente. O caminho se tornava cada vez mais solitário a cada quilômetro que eu percorria. Já era noite avançada quando eu me vi em um trecho de estrada que magiava uma área de serra. O caminho era estreito e difícil de transitar, com uma serra de um lado e uma fileira de árvores do outro. O ar noturno começava a esfriar enquanto eu seguia em frente. De repente, algo à distância chamou a minha atenção. Cerca de 50 metros à minha frente, eu pude enxergar o que parecia ser um grupo de pessoas caminhando lentamente pela estrada. A princípio, eu não achei nada estranho, já que era comum encontrar famílias caminhando à noite durante peregrinações como essa. Mas, à medida que eu me aproximava, eu comecei a perceber algo estranho. Eram cinco figuras, dois adultos e três crianças. Algo no jeito como eles se moviam, ou melhor, na ausência de movimento, me fez ficar cismado. A primeira coisa que me incomodou foi que nenhum deles estava usando agasalhos, apesar do frio intenso da noite. Isso não era normal, já que em caminhadas noturnas como aquela, a maioria das pessoas se protegia bem do clima. Algo naquela cena não fazia sentido. Conforme eu me aproximava ainda mais, eu notei que o grupo havia parado. Eles estavam todos à beira da estrada completamente imóveis, com os braços pendendo ao lado do corpo. As crianças não se mexiam e nem olhavam ao redor como normalmente fariam crianças entendiadas após tanto tempo caminhando. Quando, finalmente, os alcancei e passei por eles, eu percebi que não havia qualquer expressão em seus rostos. Era como se eles estivessem desconectados, ausentes da realidade. Foi então que algo me paralisou. A menina mais velha do grupo, que aparentava ter cerca de 10 ou 11 anos, não tinha olhos. No lugar onde deveriam estar os seus olhos, havia apenas buracos escuros como se alguém tivesse apagado aquela parte do seu rosto. O impacto dessa visão foi tão forte que eu senti o ar me faltar por um momento. Minha mente tentava racionalizar o que eu havia visto, mas não encontrava explicação lógica. Eu sabia que aquilo não era fruto do cansaço ou algum truque de luz. Algo definitivamente não estava certo. Sem pensar duas vezes, eu acelerei o passo. Depois de caminhar por um bom tempo, eu me atrevi a olhar para trás, mas para minha surpresa não havia mais ninguém ali. As figuras que estavam apenas alguns metros de mim minutos antes, haviam desaparecido completamente. Cerca de 200 metros adiante, eu encontrei um grupo de peregrinos reunidos em uma pequena área de descanso. Alguns estavam sentados em pedras ou troncos caídos. Outros apenas esticavam as pernas após tantas horas de caminhada. Eu me aproximei deles e eu contei o que eu havia visto mais cedo na estrada e o que eles me disseram me deixou arrepiado. Ah, essas são as pessoas que morreram no caminho. Eles disseram como se fosse a coisa mais normal do mundo. Luciano, eles falavam com uma naturalidade que me deixou completamente perplexo. Ao que parecia, essas aparições eram comuns naquela rota, especialmente durante as peregrinações. Eu fiquei em silêncio, incapaz de processar a tranquilidade com que eles falavam de algo tão estranho. Parecia que todos, menos eu, conheciam essas histórias de fantasmas que, segundo eles, acompanhavam os peregrinos todos os anos. Aquilo me deixou confuso. Como eles podiam aceitar algo assim de maneira tão despreocupada? Eu não sabia o que me perturbava mais, o que eu havia visto ou a reação indiferente dos outros. Apesar das minhas dúvidas, eu preferi não insistir no assunto. Eu apenas escutei em silêncio enquanto eles contavam suas próprias experiências. De acordo com o que disseram, a maioria das pessoas que participavam das peregrinações já sabia que era bastante comum que alguns fantasmas aparecessem em algum ponto do trajeto. Essa experiência foi apenas uma das muitas que eu vivi. Quando eu conto o que eu presenciei, ninguém acredita em mim. As pessoas dizem que eu estou louco, mas eu sei o que eu vi. E, na verdade, essa nem foi a única experiência estranha pela qual eu passei. Eu vou contar outro episódio que eu nunca consegui esquecer. Aconteceu durante outra caminhada, dessa vez nos arredores da minha cidade. Era uma daquelas caminhadas noturnas das quais eu gostava de participar. Naquela noite o céu estava limpo e o ar bastante frio. Havia poucas pessoas ao redor, já que o trecho era bastante isolado. Eu seguia por um caminho que atravessava uma colina. Em um determinado momento, eu comecei a me sentir desconfortável. O que inicialmente era apenas uma sensação vaga, logo se transformou em um som claro. Eu comecei a ouvir passos atrás de mim. No começo eu pensei que fosse outro caminhante que havia ficado para trás e estava tentando alcançar o grupo. Eu me virei para verificar, mas eu não vi ninguém. A visibilidade não era perfeita, mas não era tão ruim ao ponto de não distinguir alguém próximo. Apesar disso, o som dos passos continuava firme, ecoando no chão de terra e pedras como se alguém estivesse acompanhando meu ritmo a uma certa distância. No início eu não dei muita importância, mas com o passar do tempo aqueles passos persistiam. Eles não se aproximavam, mas também não se afastavam, mantendo-se sempre à mesma distância. Era como se quem quer que estivesse ali não quisesse me alcançar, mas também não queria me perder de vista. Isso começou a me incomodar profundamente. Eu decidi então acelerar o passo. Eu não queria correr, mas eu aumentei significativamente a velocidade. Ainda assim os passos atrás de mim permaneceram na mesma distância, como se algo estivesse me seguindo sem fazer esforço. A sensação de desconforto foi gradualmente se transformando em medo. Finalmente eu parei abruptamente e me virei decidido a encarar o que estava acontecendo. Meus olhos varreram o caminho à minha frente procurando ansiosamente por qualquer sinal de alguém ou algo, mas o que eu encontrei foi apenas um vazio absoluto. O caminho estava completamente deserto. Minhas mãos começaram a tremer levemente enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Embora minha mente tentasse racionalizar, pensando que talvez fosse apenas o eco dos meus próprios passos ou um animal se movendo nas sombras, a sensação de que alguém me seguia era forte e persistente. Eu terminei a caminhada muito mais rápido do que eu planejado naquela noite. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de imaginação, mas a dúvida nunca desapareceu completamente. Nunca mais eu refiz aquele caminho à noite. Outra experiência marcante aconteceu durante uma caminhada no início desse ano. Eu estava acompanhado de um amigo que também apreciava caminhadas noturnas. Naquela noite fria, com o vento soprando forte, decidimos parar para descansar em uma pequena clareira que encontramos no caminho. Sentamos em algumas pedras sem trocar muitas palavras, apenas recuperando o fôlego e tomando um pouco de água. O silêncio era total, exceto pelo som distante do vento entre as árvores. Depois de alguns minutos, meu amigo apontou para um ponto distante. Eu vi uma luz fraca como se alguém estivesse acendendo uma lanterna ao longe, no fundo, a vários quilômetros de distância. No começo não demos muita atenção, pensamos que poderia ser algum campista ou outra pessoa perdida. Mas a luz não se movia, o que nos deixou muito intrigados. O mais estranho, porém, não foi a luz em si, mas o que aconteceu em seguida. De repente, sem explicação, a temperatura ao nosso redor despencou. O vento parou de soprar e tudo pareceu congelar ao nosso redor. O ambiente ficou tão imóvel que até o som do vento desapareceu. Eu olhei para o meu amigo e ele estava visivelmente perturbado. Normalmente brincalhão, ele sugeriu que deveríamos continuar, mas algo me dizia que não devíamos nos mover de imediato. A luz ao longe começou a se intensificar, crescendo em brilho, mas permanecendo imóvel. O que antes era uma pequena chama distante, agora parecia um clarão aumentando gradualmente. O que aconteceu a seguir, até hoje eu não consigo explicar. Conforme a luz se intensificava, eu senti um zumbido nos ouvidos, como se o ar ao nosso redor vibrasse em uma frequência muito baixa. Eu olhei para o meu amigo e ele parecia sentir o mesmo. A pressão no ambiente aumentava cada vez mais. De repente, nós vimos uma coisa. Não era uma pessoa nem um animal, mas uma figura escura no centro da luz. Uma silhueta que contrastava com o brilho ao redor. Luciano, eu pisquei várias vezes, pensando que a minha visão estava me pregando uma peça, mas a figura continuava ali, imóvel, no meio daquela luminosidade crescente. Aterrorizados, saímos correndo sem olhar para trás. Enquanto descíamos pelo caminho, a luz e a figura desapareceram de nossa vista, mas a sensação de que algo estava errado permaneceu comigo por muito tempo. Nós nunca mais voltamos àquele lugar e, embora nunca tenhamos conversado abertamente sobre o que vimos, eu sei que meu amigo se lembra desse episódio tão bem quanto eu. Muito obrigado a todos por ouvir as minhas histórias e até uma próxima. Conte sempre com o seu Zé. Luciano era uma noite como tantas outras. Eu me chamo Sida, eu sou uma mulher de 30 anos e naquela noite eu havia saído para pedalar pelas ruas escuras e vazias da cidade, como eu costumo fazer com meu marido. Pedalar a noite sempre me trouxe uma sensação de liberdade, uma espécie de fuga da realidade, especialmente dos problemas que me cercavam. Mas naquela noite, algo estava diferente. Eu senti um peso no ar, uma energia densa e sufocante que parecia me seguir desde o trabalho e que me acompanhava até em casa. Há meses, o meu ambiente de trabalho havia se transformado em um campo de batalha silencioso. Tudo começou com a chegada de uma nova colega que parecia ser a personificação da falsidade. Aos poucos, ela foi se infiltrando em todas as áreas, minando a minha confiança e criando um clima insuportável. Sempre com aquele sorriso forçado, ela se aproximava dos superiores, buscando sutilmente tomar o meu lugar. A promoção que eu tanto almejava estava em risco e a tensão só crescia. Como se não bastasse, a presença dela na empresa começou a refletir na minha vida pessoal. Discussões desnecessárias com meu marido, noites de insônia e uma ansiedade constante. Era como se a energia negativa que ela trazia tivesse atravessado as paredes da empresa e invadido a minha casa. O meu marido naquela noite estava cansado e decidiu ficar em casa. Então, enquanto eu pedalava sozinha, eu refletia sobre tudo isso. A cidade grande, com suas luzes e sombras, parecia um espelho do caos que eu vivia. E foi no meio desse turbilhão de pensamentos que algo estranho aconteceu. O silêncio da rua foi interrompido por um ruído que vinha atrás de mim. Eu olhei rapidamente por cima do ombro e ouvi uma figura encapuzada me seguindo de perto. O meu coração acelerou e minhas pernas começaram a pedalar com mais força, mas a figura se aproximava como se deslizasse pelo chão. As luzes dos postes piscavam e o vento cortante trazia um frio arrepiante. De repente, a corrente da minha bicicleta estalou me forçando a parar bruscamente. Eu senti uma presença sombria atrás de mim. O ar ficou denso e o medo tomou conta do meu corpo. Eu me virei lentamente e lá estava ele, um homem encapuzado com olhos vazios, mas repleto de intenções malignas. Eu tentei gritar, mas a minha voz falhou. Foi nesse momento que eu senti uma brisa diferente, um cheiro de bebida e fumo de palha. De repente, uma figura conhecida surgiu à minha frente, de terno branco impecável, chapéu inclinado e um sorriso charmoso. Seu Zé Pilintra, a entidade que eu sempre ouvi falar, estava ali em carne e osso, ou algo além disso. Ele olhou diretamente para o homem que me ameaçava e ele disse com a calma de quem domina a situação. Comigo não tem conversa. O homem encapuzado hesitou, deu um passo para trás e em um piscar de olhos desapareceu na escuridão. A presença pesada que eu sentia se dissipou e a rua voltou ao seu silêncio usual. Meus amigos, o seu Zé se aproximou de mim ainda com aquele sorriso e eu ouvi sua voz na minha mente me dizendo Moça, você tem gente boa que cuida de você, mas precisa tomar cuidado com quem deseja o seu mal. E então ele se afastou desaparecendo como fumaça ao vento, mas o alívio que ele deixou em mim era palpável. Eu sabia que ele estava por perto, sempre pronto para ajudar quem precisasse. Luciano, desde aquela noite as coisas começaram a mudar. No trabalho, a nova funcionária foi desmascarada por suas próprias atitudes e perdeu a confiança dos superiores. O clima voltou a ser mais leve e eu consegui a promoção que eu tanto almejava. Em casa, a paz retornou e as noites de insônia foram substituídas por um sono tranquilo. Eu nunca mais pedalei sozinha à noite sem sentir a presença do seu Zé Pilintra por perto. Ele me salvou, não apenas daquela figura sombria, mas de uma espiral de negatividade que quase consumiu a minha vida. Desde então, eu sempre agradeço a ele em silêncio, sabendo que onde quer que eu vá, ele estará lá, pronto para me proteger de todo o mal. Uma boa noite a todos. Criança perdida Luciano e amigos, eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Meu nome é Roberto e eu envio esse relato da cidade de Bogotá, na Colômbia, mais especificamente de uma área nos arredores da cidade. Para contextualizar minha história, parte da minha rotina incluía sair à noite para correr com a minha cachorra, Kira, uma vira-latas de porte médio que eu havia adotado há pouco tempo. Vale ressaltar que o bairro onde eu moro é muito tranquilo e se de dia o movimento de pessoas e veículos já é raro, imaginem como é a noite. Naquele dia, eu cheguei em casa por volta das dez horas. Eu pus a ração para Kira e logo em seguida eu coloquei sua colheira para irmos correr um pouco no parque que fica a cerca de três quarteirões da nossa casa. Começamos o trajeto normalmente, mas ao chegarmos no parque, diminuímos o ritmo para que a Kira pudesse farejar o gramado e as plantas com calma. Enquanto estávamos ali, de repente ouvimos um barulho atrás de nós. Era a risada de uma criança aparentemente brincalhona. Esse som chamou tanto a minha atenção que eu me virei imediatamente mas eu não vi ninguém. Eu achei que talvez fosse a minha imaginação, mas minutos depois enquanto eu estava de costas novamente para o mesmo local, eu ouvi a risada outra vez. Dessa vez, eu me virei mais rápido e ao fazer isso me pareceu ter visto uma figura pequena, algo que poderia ser uma criança se escondendo atrás de alguns arbustos. Eu gosto de interagir com crianças, então pensando que aquele garoto estava tentando me pregar uma peça, eu decidi surpreendê-lo. Rapidamente eu fui com a Kira para o outro lado dos arbustos onde eu imaginei que ele estivesse, mas ao chegarmos lá não havia nada e nem ninguém. Muito intrigado, eu recuei sem entender o que tinha acontecido e foi então que no meio da escuridão entre os arbustos eu vi dois grandes olhos vermelhos. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, aqueles olhos se moveram em direção a uma árvore frondosa e enorme. Mesmo com pouca luz, eu pude ver que os olhos começaram a subir como se seu portador estivesse escalando a árvore de uma forma antinatural e assustadoramente rápida. O pior, no entanto, aconteceu quando ao invés de dar risadas, o ser soltou um rosnado profundo e grave o que me fez perceber que aquilo que nos observava nas sombras definitivamente não era uma criança. A minha cachorra que até então estava tranquila ficou visivelmente nervosa como se soubesse que aquela presença não era uma coisa boa. Sem pensar duas vezes, assim que eu vi os olhos alcançando o topo da árvore, eu lancei um olhar fixo àquela criatura. Em seguida, retomamos a nossa corrida, dessa vez muito mais rápido e voltamos para casa. Meus amigos, até hoje eu não sei o que era aquilo que nos seguiu no parque naquela noite e nem quais eram as suas intenções. Depois dessa experiência, eu mudei a minha rotina. Agora, Kira e eu corremos apenas pela manhã e nunca mais pisamos naquele parque à noite. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro e contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Uma Companhia Sombria Saudações a todos. Há muitos anos eu fazia parte da equipe e da Secretaria de Esportes aqui da minha cidade. Minha jornada de trabalho terminava à noite e depois disso eu costumava fazer exercícios na pista de corrida que hoje não existe mais e foi transformada em um velódromo. Em uma noite, por volta das 10 horas, eu coloquei minha roupa esportiva e fui fazer o meu treino. Após o aquecimento, eu comecei a correr e depois de alguns minutos eu avistei à distância uma pessoa pequena também correndo. Eu me aproximei e para minha surpresa eu percebi que era uma senhora de idade avançada, praticamente uma velhinha que conseguia acompanhar o meu ritmo. Nós começamos a conversar e ela me contou que todas as noites ela ia ao local para se exercitar, pois ela acreditava ser importante cuidar do corpo. Eu me lembro bem dela ter dito eu quero uma mente sã em um corpo sã. A senhora tinha um semblante tranquilo e era muito simpática. Eu fiquei impressionado com a condição física dela para a idade e eu a parabenizei. Depois de um tempo correndo juntos nos despedimos e eu segui em frente mas ao me afastar eu senti um calafrio e eu decidi olhar para trás procurando pela senhora. Para o meu espanto ela havia desaparecido completamente. Eu entrei na pista novamente e a procurei mas ela não estava em lugar algum. Aquilo me deixou muito nervoso. Eu voltei à minha sala peguei minhas coisas e fui embora. Ao entrar no carro eu vi aquela senhora de novo e ela agora estava encostada na grade que separava o estacionamento. Ela estava me observando fixamente e dessa vez o seu rosto estava completamente pálido seus traços estavam deformados quase cadavéricos e sua pele estava grudada aos ossos. o mais aterrador foi o seu sorriso macabro que parecia indicar claramente que ela não tinha boas intenções. Luciano tudo que eu me lembro foi de ligar o carro e sair dali o mais rápido possível. Desde então eu nunca mais cheguei nem perto daquela pista. Obrigado por ler a minha história e tenham todos uma ótima noite. Tchau. 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 Tchau.